Olá pessoal, aqui é o Miquel Souza do canal Jogos do Tabuleiro, este mês para falar dos jogos que eu gostei de jogar em modo multijogador. Foi um mês complicado, com tantas atividades que não deu praticamente para jogar nada, tive muito tempo a viajar, estive fora, joguei alguns pequenos jogos, mas como já falei deles, vou falar mais daqueles que eu gostei de jogar, que são, eu não diria novidades, mas coisas que talvez sejam melhores para citar aqui, mais para quem acompanha, para podermos fazer mais interações e debate. Então, o primeiro jogo que eu quero referir é aqui o A Fist for Oden, e estou só aqui a mostrar a expansão, o da Norwegians, ou seja, os noruegueses, por acaso até é a versão francesa e tem o jogo de base em espanhol, portanto, grande confusão, mas só estou aqui a expansão, porque isto é muito grande, só estou mesmo a mostrar aqui a expansão, porque todo o jogo é muito grande e ocupava muito espaço. E eu acho que o jogo é essencial jogar com a expansão, daqueles que precisa mesmo da expansão para o jogo ficar melhor e mostrar todo o seu potencial. Mas gostei de jogar este jogo, foi jogado também com o Luís Vaxim, que nos visitou aqui em Leiria, aqui num dos nossos encontros de sexta-feira dos Board Gamers de Leiria, um dos poucos que eu pude ir este mês. E gostei muito de jogar aqui a essência destes jogos típicos do Uwe Rosenberg, em que estamos a tentar fazer o melhor possível com interações mínimas entre os jogadores. De facto, não há muitas, mas eu acho que o desafio, o puzzle, o motor é tão interessante, e as peças, os conteúdos e os componentes, que compensa isso. Embora esteja cada vez menos disponível para jogar este tipo de jogos, gostei bastante de jogar este e de voltar esta nostalgia de jogar este tipo de jogos. Um outro jogo que eu gostei muito de jogar foi também voltar aquilo que para mim é um clássico, foi aqui o Lisboa. Até foi aqui em casa, e agora estou a começar a organizar algumas partidas cá em casa, estou a melhorar aqui as condições e começo a ter boas condições para receber pessoas e para fazer alguns jogos especiais, que quem sabe até um dia vão dar origem a diretos e vídeos, porque finalmente começo a ter as condições para fazer vídeos de gameplay, ou seja, vídeo de registro da jogada, especialmente alguns jogos especiais, se calhar vou querer fazer isso. Mas pronto, o Lisboa foi um desses em que gostei muito de voltar ao jogo, o jogo é realmente muito, muito bom, para mim, pelo menos dos que eu joguei, e não os joguei ainda todos, para mim é o melhor jogo do Vital Lacerda. E gostei muito de jogar isto e foi uma noite muito agradável. O outro jogo que eu gostei bastante de jogar em modo multijogador foi o meu próprio jogo. Eu sei que não é, se calhar não é muito correto estar-vos a falar sempre dos nossos jogos, mas foi um dos que eu joguei e eu queria salientar aqui também porque foi jogado no terceiro aniversário do Samora Jogar, em que me convidaram para conduzir uma palestra, mas depois eu aproveitei durante a parte da tarde para levar o meu jogo. Isto não é ainda a versão final, porque a versão final já chegou a Portugal, mas ainda não está disponível, ainda não nos chegou a nós, nem sequer à editora, mas foi a oportunidade de recordar o próprio jogo, uma vez que eu já nem me lembrava de algumas coisas, porque isto acontece quando criamos os jogos, isto depois passa muito tempo, desde a finalização do produto até à produção e depois, como há tantas alterações de regras e correções que nós até, os próprios criadores, ficam confusos. Portanto, foi muito bom poder voltar a jogar o jogo, rever os conceitos, a verdade ser um conjunto simplificando como dois jogos simples. Também foi muito bom, através do jogo, interagir com as pessoas que quiseram experimentar. Portanto, isto é sempre muito agradável e a parte daquilo que torna, talvez para mim, o multijogador, ou seja, jogar com outras pessoas significativo e relevante. Então pronto, estes foram os jogos que eu gostei de jogar em modo multijogador neste mês que passou. Como sempre, fico curioso para saber quais os vossos. Adeus! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.